Será que é possível espelhar a tela do celular na TV de tubo? Esse foi o comentário do Expresso Android, e hoje nós vamos tirar essa dúvida usando o cabo LD29 e também o conversor de HDMI para áudio e vídeo. Vamos lá? Já deixa o seu like aí pra dar aquela força pro canal, se inscreve aí em todos os canais Fazendo Arte, e se você quiser e puder apoiar o canal Fazendo Arte, a opção de membros já está disponível, inclusive eu quero agradecer aí o pessoal que já se tornou membro do canal, valeu aí pelo apoio. Nós já postamos aqui no canal Fazendo Arte vários vídeos espelhando o celular na TV por cabo, sem cabo, e o Expresso Android comentou assim, Será que esse cabo de espelhar a tela funciona na TV de tubo usando o conversor HDMI? A gente até postou um vídeo onde a pessoa perguntou se o notebook dava pra ligar na TV. Notebook ou PC ligar na TV de tubo, e funcionou de boa, mas naquele vídeo eu usei a mesma TV Smart que a gente está usando aí nos últimos vídeos, a TV aqui da sala da minha casa, e nós usamos só a conexão RCA pra simular uma TV de tubo. Porém nesse vídeo aqui nós vamos testar o espelhamento na TV de tubo mesmo, essa TV antiga Panasonic, aqui a conexão de áudio e vídeo dela, toda destruída aqui os botões, mas ainda está funcionando. Já vamos começar aqui conectando o RCA, conectando aqui o azul no amarelo, porque eu não tenho as cores padrão, amarelo, branco e vermelho aqui, o cabo né, é o mesmo cabo aqui que a gente usou lá no outro vídeo, mas não tem problema as cores aqui, azul pra vídeo e verde e vermelho pra áudio. Aqui o mesmo conversor de HDMI pra RCA, inclusive ainda não testei essa conexão aqui, não sei se é só se for necessário mesmo, até agora não precisei usar, até mesmo porque no HDMI nós já temos 5V, então acho que é só se for necessário mesmo que a gente usa, eu até pensei na possibilidade de inverter, ao invés de trabalhar HDMI pra RCA, eu pensei na possibilidade de inverter de RCA pra HDMI, tipo ligar um DVD em uma TV Smart, por exemplo, mas eu acho que não tem nada a ver, eu acho que ela é só de HDMI pra RCA, de qualquer forma eu vou testar logo mais pra ver o que que dá, e aqui o nosso conversor LD29, inclusive os vídeos com esse cabo LD29, estão aí na descrição e primeiro comentário fixado, nós já postamos vários vídeos com ele, e aqui eu só estou fazendo a conexão mesmo, conectando o conversor LD29, no conversor de HDMI pra RCA, conectando aqui o azul no amarelo também ó, o ruim da TV de tubo é que ela fica piscando assim ó, tá vendo no fundo, só que ao vivo não fica piscando, só na gravação mesmo que fica esse pisca-pisca, ligamos aqui certinho, ficando desse jeito, agora só precisamos alimentar o cabo LD29, porque como ele trabalha com 5V, a gente precisa ligar em uma fonte, a fonte começa até a mostrar como se estivesse carregando, mas é só porque ela está conectada mesmo, e aí ó, a imagem do cabo LD29 na TV de tubo, já está certinho no AV2, desconectou o HDMI ou a fonte, ele desliga né, tem que estar ligado os dois, pra poder aparecer a imagem, agora é só conectar o cabo LD29 no celular, aí você pode conectar de acordo com o seu aparelho, se for micro USB, se for tipo C, ou se for a ponta Lightning do iPhone, essa aqui, e beleza, conectando aqui no Moto G4, ele é a ponta micro USB, apareceu aqui aquela mesma opção, já está tudo configurado, tudo certinho, vamos tocar aqui em iniciar agora, e beleza, olha aí ó, estava até testando um jogo aqui, só pra ver o desempenho, mas mesma coisa cara, mesma coisa que a gente viu no espelhamento da TV Smart, acontece aqui na TV de tubo, e eu até me surpreendi com a qualidade, eu achei que ia ficar bem pior, porque lá no outro vídeo, que a gente simulou a TV Smart, como se fosse uma TV de tubo, esse conversor não ficou muito bacana, mas aqui na TV de tubo ficou melhor hein, por mais que na imagem aí, possa parecer que está bem pior, mas ao vivo sem esse pisca-pisca, olhando a olho no mesmo, ficou de boa, não é lá essas coisas né, tem realmente a qualidade de uma TV de tubo, mas realmente o conversor é pra usar em uma TV de tubo, e assim pessoal, aqui ó, se você tem um cabo desse LD29, como eu falei até no outro vídeo lá né, eu recomendo que se você for comprar, tenta procurar algum, que o aplicativo já esteja na Play Store, ou na Apple Store, se eu for iPhone, porque aqui a gente teve que instalar o aplicativo, por fontes desconhecidas, então agora como a gente já viu o funcionamento, vou só mostrar aqui o passo de instalação né, que a gente mostrou lá nos outros vídeos, esse aqui é mais um complemento mesmo, testando na TV de tubo, que eu fiquei até surpreso aqui com o desempenho, e olha que essa TV aqui é bem velha, a imagem está até torta, não sei se vocês vão perceber aí, mas está até interessante, coloridinho de boa, no outro lá, quando a gente conectou, já ficou meio preto e branco, depois ficou meio colorido, aqui não, aqui conectou já foi direto, aí vai da qualidade da sua TV de tubo né, mas dá para quebrar um galho sim hein, colocar para rodar uns filmes aí né, deixa o celular conectado, se o celular tiver TV, dá para usar como se fosse um conversor de TV, uma medida aí paliativa, e tem várias utilidades mesmo esse cabo, Então como eu estava dizendo, e a gente já mostrou nos outros vídeos, que os links estão aí na descrição, no card aqui em cima, deixa os cards aí também, normalmente esses cabos LD29, assim que você conecta ele no celular, se o celular tiver suporte para funcionar, no caso de Android, tem que ser acima do 5.0, e no caso do iOS, acima do 8.0, aí quando você conecta o cabo no celular, ele já te direciona para o site, para baixar o aplicativo, aí você instala normalmente, habilita as fontes desconhecidas, e configura a resolução, inclusive a gente fez até um outro vídeo, respondendo alguns comentários, o pessoal perguntando se precisa ter OTG, se precisa ter MHL, se precisa ativar a depuração USB, não precisa de nada disso, o único requisito mesmo, é o Android compatível, Android foi compatível, ele vai funcionar, se bem que teve aquela questão do LG Leon TV, e também do Samsung S4, que até agora eu não consegui ver a imagem deles, mas o pessoal deixou alguns comentários aí, para espelhar em uma tela secundária, eu vou fazer isso aqui, espelhar por exemplo, a tela do Samsung S4 no computador, para poder fazer a intermediação aí, já que a tela está quebrada, mas é só algo bem específico aqui, na situação que eu estou passando, porém se o seu celular tiver com a tela boa, não precisa fazer toda essa gambiarra aqui né, de espelhar tal, já pode tentar a conexão direto, porém no Samsung S4, e no LG Leon TV, não consegui fazer funcionar de jeito nenhum, eles estão com Android 5.0.1, e não deu vídeo de jeito nenhum. Então é isso aí pessoal, vídeozinho bem simples aqui, para responder o comentário do Expresso Android, e também de outras pessoas que perguntaram relacionado, se funciona na TV de tubo, TV antiga, e funciona assim ó, perfeitamente, eu até me surpreendi com a qualidade da imagem, até mesmo porque essa TV aqui, eu não sei nem como ela está funcionando ainda, a imagem está até torta aqui na lateral, mas conseguimos testar aqui de boa, e aquela questão do delay, do cronômetro, tudo a mesma coisa, aqui é só a questão da visualização, tem delay do mesmo jeito, quando a gente coloca na resolução 800x480, realmente fica com muito menos delay, como a gente pode perceber nesse teste aqui ó, você vê que ele está bem em cima ó, 7, 8, 9, 10, cravado hein, até dá um pauser aqui ó, você vê ó, realmente em cima cara, eu acho que foi até melhor hein, será que foi até melhor aqui na TV de tubo? ficou em cima mesmo, coisa de centésimo, milésimos de segundo, de diferença, só que a gente está na resolução 800x480, se bem que na TV de tubo, não dá para esperar muito, em relação a qualidade da imagem, mas realmente no 800x480, ficou cravado o cronômetro, mostrando que está praticamente sem delay, já no momento que a gente muda aqui, para 1920x1080, olha só, na verdade eu estou vendo aqui agora com vocês, e realmente parece que, não perde tanto não hein cara, 50, 51, 52, 53, está bem em cima também hein, e vai pausando aí, vai tentando comparar, quase não tem diferença, se bem que agora aqui, depois do 1 minuto, aumentou um pouquinho mais, não, não está bom ainda, parece que aqui na TV de tubo, foi bem melhor hein, mesmo com a resolução maior, está praticamente em cima, então bem legal aí, interessante aqui para as nossas pesquisas, e será que a gente conseguiu até uma informação a mais aqui hein, fiquei impressionado aqui com o delay na TV de tubo, quase nada de atraso mesmo, também pode ser o aquecimento do celular né, que está dando um atraso aqui, como eu falei né, quanto mais aquecimento, a peça mesmo esquenta bastante, o conversor, mas eu gostei aqui do resultado, parece que pelo RCA, a transferência da imagem é mais rápida, talvez seja só impressão aqui, mas eu achei bem legal aqui o desempenho. Eu quero mandar um salve especial aqui, para o membro super do canal, que é o Gabriel Monteiro, se você também quiser se tornar membro, apoiar o canal aí, a opção de membro já está disponível, se você quiser também apoiar com Valeu Demais, todo o apoio é bem vindo, claro só se você puder mesmo, ou se você não puder, só o seu like já me ajuda bastante, e é isso aí pessoal, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, como eu sempre falo aí, a gente não sabe tudo, mas vamos aprendendo e compartilhando, inclusive vocês me ajudam bastante, com os comentários, leio bastante os comentários, e aprendo muito, valeu mesmo. Então é isso aí pessoal, videozinho simples aqui, respondendo o comentário do Expresso Android, e a resposta da sua pergunta é sim, dá para usar o conversor, conectar no celular, e espelhar a tela do celular, na TV de tubo, usando o conversor de HDMI, para áudio e vídeo. Como eu falei, já temos uma sequência de vídeos aí, sobre esse cabo, tirando várias dúvidas, o pessoal às vezes quer comprar, fica meio receoso, se vai comprar, e vai acabar deixando de lado, não vai conseguir usar com qualidade, então até se você tiver uma TV de tubo, inclusive eu usei bastante tempo TV de tubo, só parei de usar mesmo, porque a minha queimou, a gente postou até um vídeo há um tempo, quando queimou o fusível, fui lá e troquei o fusível, voltou a funcionar, fui usando aqui, até o último momento, usava até na minha TV, que eu tenho um ponto aqui, que é um ponto mais antigo, onde ele tem a conexão super vídeo, que é essa verde, azul e vermelho. Foi justamente desse cabo, que a gente mostrou aí, que eu não tinha o amarelo, branco e vermelho, então fica até a dica, se você tem TV de tubo, e quer uma melhor qualidade na imagem, tirar o máximo proveito, usa essa combinação aí, verde, azul e vermelho, é tudo imagem, não tem nada de som aqui, esses três trabalham a imagem, por isso que fica melhor né, porque não é só o amarelo, são as três cores mesmo, só para a imagem, eu usava nesse conversor aqui, usei por muito tempo, até a TV parar de funcionar. Então é isso aí pessoal, canal Fazendo Arte 10, sempre tentando passar dicas aí, para vocês do dia a dia, do cotidiano, quem tem aparelhos mais antigos né, como TV de tubo, mas tem bastante gente, que ainda tem aquela, que funciona bacana em casa aí, e você pode sim, espelhar a tela do seu celular na TV, talvez o resultado que você tenha, não seja o mesmo que eu tive aqui, que eu até gostei, e mesmo pelo fato, dessa TV Panasonic, que já está quase pifando, a imagem já está até entortando, aqui nas laterais, mesmo assim eu gostei da qualidade. Qualquer informação complementar, eu vou colocando na descrição, primeiro comentário fixado, e na postagem complementar, e eu vou ficando por aqui. Tchau, Tchau, Legenda Adriana Zanotto